Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. Hoje tenho aqui Windows e MacOS para partilhar contigo uma ferramenta que se chama Hitpaw Video Converter, que como o nome indica, converte vídeos em diferentes formatos, mas faz uma série de outras coisas, como fazer download de vídeos do TikTok sem marca d'água, etc. Eu vou deixar um link lá em baixo, junto ao link para a forprint.pt, que é o patrocinador deste vídeo, onde vais encontrar consumíveis, apareces espetaculares, com uma qualidade muito boa, e, claro, como sempre, suporta a forprint, que entrega entre 24 a 48 horas. Já agora, a referir que a Hitpaw tem uma série de software, portanto, este é um dos que está interessante, mas tem lá outros e, neste momento, eles têm uma promoção de back to school. Para além da promoção, o que eles têm lá também é uma espécie de passatempos, giveaway, etc. Portanto, se tiveres interessado, dá uma esperança dela, se não tiveres, também não precisas dar esperança dela nenhuma, está tudo bem, logo que a gente aprende aqui umas coisitas. Eu vou partilhar contigo aquilo que achei interessante, porque é um pacote que tem aqui 4 categorias no Windows, 3 apenas no Mac e, basicamente, é isto. Agora, a parte da conversão é uma parte interessante, porque é uma coisa que eu faço todos os dias. Já vou fazer aqui uma nota que este software está interessante porque tem uma série de coisas agregadas, mas eu já partilhei aqui algumas ferramentas que não têm tantas funções, mas que conseguem fazer isto gratuito, isto gratuito, isto gratuito, etc, etc, sem teres que pagar. Portanto, existe esta possibilidade, mas existem uma série de outras possibilidades também. A nível de conversão, eu fiz aqui testes com alguns dos formatos que eu utilizo mais, nomeadamente MKV, MP4, FLV, MOV e MP3. E eu tenho aqui várias questões que consegui responder a mim próprio e agora vou partilhar contigo também. A primeira é que está uma interface interessante. Nós podemos escolher qualquer formato de saída e existem muitos mesmo, e eles aqui parecem que conseguiram cobrir, eu não diria todos, porque eu não conheço todos, mas diria praticamente todos. Para além de nós podermos escolher o formato, podemos escolher a resolução de saída, podemos escolher também uma série de outras opções, e vai-nos dar ali uma aproximação do tamanho do ficheiro de saída, que é uma coisa interessante. Fazer uma compressão um bocadinho mais elevada, reduzir a qualidade do vídeo para termos o ficheiro mais pequeno. De forma automática não dá, pelo menos com os presets que eles têm, mas se editarmos um deles e escolhermos um pitrate menos elevado, então já conseguimos fazer isso, é claro, à custa da qualidade do vídeo. Renderização, era uma outra das questões que eu tinha, e muito rápido mesmo a renderizar, mesmo os ficheiros assim mais pesados, eu tinha um que tinha 4 GB. E foi num instantinho, e atenção que estou a utilizar aqui um computadorzinho de que nada de especial, tem um i5 e tem uma gráfica integrada, portanto nada do outro mundo, e ele portou-se muito bem. Portanto, eu não fiz testes de renderização aqui no M1 Pro, mas acredito que seja muito superior, e se tivermos um desktop com uma gráfica toda valente e um CPU também valente, acredito que é aqueles trabalhos um bocadinho mais exigentes, que é aquilo que eu acabe por fazer no meu lá atrás, mas com outro software, não com este. Agora, vamos para uma secção que se calhar interessa-te mais a ti do que a mim, até porque eu não costumo fazer assim grandes downloads de plataformas sociais, mas há malta que faz, faz uns memes e faz umas cenas desinteressantes. Portanto, o que é que eu testei? Testei para já com o meu canal do YouTube, coloquei lá um link e quando fui para colar, aquilo cola automaticamente e bum, faz o download e sem se traste nenhum. Depois testei com o TikTok, um canal à escolha que, à escolha não, ou assim, ou calhas que apareceu, e também fiz a mesma situação, fez o download. Aqui há uma coisa interessante que é, ele consegue retirar o vídeo sem marca d'água. E às vezes vejo no YouTube e no Instagram também já vi vídeos que são provenientes do TikTok, porque tem lá a marcazinha d'água. Aqui fica sem marca d'água, portanto, tu podes fazer a edição que quiseres no vídeo, fazer um meme, fazer uma coisa qualquer e channel. Depois, eu testei também no Instagram e consegui fazer o download de um dos meus vídeos, acho que foi o do Skate Até, e ficou impecável. Qualidade porreira. Eu acredito que, tal e qual como estas três funcionaram, eles falam que há mais não sei quantas. Eu não conheço assim tantas plataformas sociais como isso, mas acredito que existam muitas. São daquelas que não são de línguas europeias, nem das Américas, que sejam assim mais asiáticas, e acredito que dê. Há aqui uma função que eu não testei, que tem a ver com Apple Music. Eu utilizo Mac OS, utilizo iOS, mas não utilizo Apple Music. Eles têm uma ferramenta que garante que consegue converter as músicas da Apple Music para ouvirmos noutros dispositivos. Eu não consigo ver muito a lógica de alguém que não faz parte do ecossistema Apple ter o serviço da Apple Music, mas também aceito que possa existir. Eu não testei, mas por testores que fiz como funcionou, acredito que este faça também. Depois, temos aqui uma aba que diz Editor, e esse capta-me sempre a atenção. Tem ali umas ferramentazinhas muito simples, onde eu consigo cortar videoclipes assim, de uma forma muito rápida. Imagina que eu faço um vídeo no meu telefone, mando para aqui, quero cortar daqui até ali e já está. Ou então criar dois ou três videoclipes a partir daquilo. Então, aqui de uma forma muito simples, muito rápida, ele deixa. Tem também outras ferramentazinhas como adicionar filtres para corrigir cores, ou para adicionar cores, como queira chamar, para adicionar marcas d'água, como logotipos, etc. Portanto, temos ali umas coisinhas limitadas, mas que ajudam na edição. Depois, temos na parte final o Toolkit, que só existe no Windows, não existe no Mac OS. E o Toolkit, basicamente, vai permitir o quê? Ele tem três funções. A primeira é criar GIFs a partir de um vídeo. E essa está muito gira. Se tu fizeres download de um vídeo teu do Instagram e depois quiseres criar um GIF, esta é, possivelmente, uma das formas mais fáceis que eu vi. Basta selecionarmos qual é a área do vídeo que nós queremos, tornar o GIF, criar o meme, criar aquilo que tu quiseres aí, utiliza a tua imaginação e já está. Depois tem uma segunda, que é a conversão de imagens, que eu não utilizo muito, mas de vez em quando utilizo. É claro, utilizo outro software para isto, mas aqui dá, se quiseres converter um JPEG para PNG, por exemplo, ou para aí fora. Está. Depois, finalmente, tem uma que eu estava muito interessado, mas que não funcionou como eu queria. A parte de colocarmos a nossa conta do Instagram e ele fazer um scrape e conseguir fazer o download de stories, etc, etc. Mas, no meu caso, a única coisa que ele conseguiu detectar foi a foto do perfil. Portanto, eu não sei se tem que mexer aqui alguma coisa nos settings, se não, mas é uma coisa que eu tenho ainda que testar mais um bocadinho. Mas, para já, essa parte não contigo com ela porque não funcionou. Portanto, espero que este vídeo tenha sido útil, espero que tu estejas bem aí desse lado, espero que tu deixes também um like, alguns, por aqui. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.